Olá, sejam todos muito, muito bem-vindos. Professor Fernando com vocês, mais uma vez aqui, lá com o Cursos. E vamos dar continuidade aí o nosso curso para Arqueologia, para você fazer para várias bancas, né? São assuntos que vêm em todas as bancas, né? E por falar em assuntos que vêm em todas as bancas, que vamos falar hoje, é aquele campeão dos campeões de cair em prova de concurso. Se tivesse uma aposta para fazer com alguém sobre um tema que poderia cair em prova, o tema seria esse, né? Assim, com índice de acerto enorme, né? Uma chance de você dar green, né? Se você conseguir aí sucesso aí nessa aposta. Então, ciclo vital, teoria das três idades, né? Então, é um assuntinho que a gente não vai, assim, se delongar muito nele, mas é muito importante você entendê-lo. E eu vou fazer alguns paralelismos, ou seja, fazer umas comparações com outras situações que possam ocorrer nesse sentido, ok? Então, vamos lá então. Então, ciclo vital, né? Teoria das três idades, né? Três idades. A teoria das três idades foi formulada por Theodore Husser, Schoenberg, na sua obra intitulada Modern Artists, Principes and Techniques, em 1956. Ou seja, em 1956, né? Aí, século passado, né? Não é tão distante assim, né? E aí, a gente tem que entender algumas situações. Inclusive, tem uma questão que cobra essa situação, que é o que fala no próximo parágrafo aqui, ó. Então, o estudo foi inspirado num relatório da comissão Hoover, uma comissão nomeada pelo presidente norte-americano Truman, em 1948, com o intuito de se encontrar uma solução para a documentação acumulada nos Estados Unidos da América no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, sim, teve uma questão que falou assim, quando é que surgiu a teoria das trilidades, né? A teoria das trilidades foi uma necessidade, em função da explosão dos números de documentos crescentes após a Segunda Guerra Mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a economia, a sociedade como um todo, né? Se acelerou. E esse acelerar, né? Mundial, ainda não havia globalização, mas de forma local, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Começou a crescer, né? A acumular o grande volume, né? De documentações e, consequentemente, de arquivos, né? Aí você sabe que o arquivo cresce de forma natural. Você não tem como falar, para de fazer documentos. Não, não tem. As coisas vão acontecendo, as atividades vão acontecendo e os documentos vão surgindo. Então, questão de prova é que já caiu. Quando é que surgiu a grande explosão de documentos que influenciou a Teoria das Três Idades, né? Um dos documentos surgidos depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a explosão de documentos pós-Segunda Guerra Mundial é uma das explicações do surgimento da Teoria das Três Idades, tá? Isso já caiu na UFMT. Tem uma questãozinha da UFMT que cobrava isso, né? Esse conhecimento de saber que a Teoria das Três Idades ela é consequência dessa explosão documental após a Segunda Guerra Mundial, tá bom? A maior colaboração da Teoria das Três Idades consiste em dar subsídio à necessária e adequada avaliação e conservação de documentos. Isso levará à determinação do trânsito de documentos até a destinação final, resultando principalmente na redução controlada e criteriosa da massa documental, conservada e acessível de forma eficaz, eficiente e econômica. Ou seja, precisava se organizar. Estava tudo bagunçado. Você tinha documentos que você usava muito, com documentos que você não usava mais, documentos que não serviam mais pra, né? Que poderiam ser eliminados, né? Ou documentos que precisavam ser guardados por muito tempo, né? Que são os permanentes. Então, assim, a Teoria das Três Idades ajudou a organizar esse processo todo, né? Esse processo de criação, produção ou aquisição, que são no sentido de receber documentos, né? Não existe aquisição de documentos, mas você receber definitivamente um documento, ele faz parte, passa a ser parte do seu ciclo, né? Então, a Teoria das Três Idades, ela veio pra auxiliar nessa organização, né? Ou seja, tem documentos que são corrente, tem documentos que são intermediários, tem documentos que são permanentes. E ainda, tem documentos que não são permanentes, são aqueles que serão eliminados. Os únicos dois, ó, crava essa aí, ó. Os únicos dois destinos que um documento pode ter é a eliminação ou a sua guarda ou recolhimento no arquivo permanente, tá? Guarda ou recolhimento pode ser usado, tá? Embora transferência não, tá? A gente vai bater muito nisso aqui, tá? Então, um documento chega no seu... Depois que ele passa no intermediário ou do corrente, a gente vai explicar isso direitinho pra você, mas ele chega em um determinado ponto em que você vai ter que decidir. Isso chama-se avaliação. Você vai ter que decidir se esse documento será eliminado, não você decidir, deixa eu explicar por que que não é você que decide. Ou ele será guardado ou recolhido para o arquivo permanente, tá? Porque, professor, não sou eu que vou decidir. Quem determina isso é a tabela de temporalidade, que é um assunto que a gente vai ter aqui, um bloco especial pra ela, tá? A pergunta é... Quanto tempo que um documento fica na fase corrente, intermediária e permanente? A resposta é simples. Como assim simples, senhor? Está definido na tabela de temporalidade. A pessoa precisa decorar a tabela de jeito nenhum. Impossível decorar. Algumas coisas você consegue guardar, né? Mas a tabela tem milhares de informações sobre documentos. Então, um bom arquivista é aquele que vai lá na tabela de temporalidade e verifica, opa, já deu cinco anos desse documento aqui, ele já pode ir pro intermediário. Aí passa um tempinho, opa, deu três anos, já não está mais no intermediário. Qual que é o destino final dele? Destinação. É eliminação? Opa, vamos lá picotar ele. Ou é mandar para o arquivo permanente? Opa, vamos mandar para o arquivo permanente, porque ele é um documento histórico, probatório, né? Então é interessante. Essa ideia da teoria das três idades, que parece realmente um ciclo de vida, né? Eu costumo brincar que a vida eterna do documento, o seu paraíso, é o arquivo permanente. É um documento que vai, que tem a honra de ir para o arquivo permanente. Ele é um documento que foi salvo, né? Que foi para o seu céu. E aqueles documentos que não tinham essa característica, de serem bonzinhos, ou importantes, ou históricos, eles serão eliminados, né? Então realmente é uma, parece uma vida, né? Parece uma vida do documento. Por isso que chama também ter o ciclo de vida dos documentos. Assim, a teoria das três idades, também chamada de teoria do ciclo de vida dos documentos, é a sucessão de fases, vigência ou frequência. É interessante essa frequência. Essa palavra frequência é muito importante, ela vai destacar uma corrente intermediária, por que passam os documentos. Corrente intermediária e permanente. Desde o momento em que são produzidos até a destinação final. Qual que é a destinação final? Eliminação ou guarda permanente. Olha, isso aqui é importantíssimo a gente guardar, ó. Então os documentos, eles passam pela fase corrente intermediária até chegar no permanente. Mas vejam só. Desde o seu momento da sua produção, ou da sua recepção definitiva, né? Até a sua destinação final. Isso aqui a gente chama de PUD. Já vou contar pra vocês aqui. Essa destinação final vai ser ou a eliminação, ou a eliminação, os únicos dois destinos no documento, ou a guarda permanente, ou o recolhimento para o arquivo permanente. Veja, a destinação ocorre bem nesse caminho aqui, ó. Depois ali das fases corrente intermediária, nós temos a destinação final. E pra você guardar essa aqui, ó, produção e destinação, no meio tem uma coisa que acontece. O quê? Você utilizar. É o PUD, ó. Produção, utilização e destinação. Tá? Esse é... E é interessante a gente não confundir o PUD com a teoria das três idades. Na hora que a gente tiver que fazer o esqueminha da teoria das três idades, eu vou mostrar pra vocês que, apesar do PUD, né, produção, utilização e destinação de documentos, ter relação, ele não é sinônimo de teoria das três idades. Por que que ele não é sinônimo? Se a destinação vai até aqui, e aqui eu continuo com permanente, vejam só, ó, depois do PUD tem mais coisa, né? Então o PUD, ele não resume a teoria das três idades. Apesar de ele fazer parte da teoria das três idades, ele não pode ser considerado um sinônimo da teoria das três idades. Em função do quê? Existem situações, que situação que é essa? Ou eliminação, ou permanente, que vai ocorrer depois dessa fase chamada destinação, tá? Então, produção, utilização, utilização tá aqui, ó, corrente intermediário e destinação. Professor, quando é que o senhor vai bater duro em cima desse PUD aqui? Quando a gente gravar um módulo chamado Lei 8159, que é a lei da arquivologia, ou dos arquivos, né? Na verdade, arquivos públicos e privados no Brasil, tá bom? Mas o que você precisa saber agora? Que as três fases, as três idades, ou o chamado ciclo vital, é corrente intermediário e permanente, tá ok? E aí a gente vai destacar outras coisas aqui. Arquivos correntes, primeira idade, são os conjuntos de documentos montados no setor de trabalho, em decorrência de suas funções e atividades, ou seja, a atividade da organização, exercidas e da necessidade de manter no local para as razões administrativas, ou seja, ele tá servindo aqui de cunha administrativa ou técnico, seja pela frequência do seu uso, isso aqui é muito importante, frequência do uso, essa palavra, essa expressão, ela é chave para determinar, e pela tramitação ainda não encerrada, ou seja, não termitei, a gente tá usando ele, né? Ainda que sem movimentação. A principal característica é a de serem essenciais ao funcionamento do cotidiano, cotidiano, ó, dia a dia da organização. Então vamos lá. Essa frequência de uso, como é que cai em prova, o senhor fala assim, estamos falando de uma idade em que os documentos são utilizados com muita frequência, ou frequentemente, esses documentos são chamados de arquivos corrente. Professor, eu gostaria de entender melhor essa divisão, né? Vou já explicar os três aqui, para a gente poder massificar esse conhecimento, para você nunca mais esquecer do que é o corrente intermediário permanente. Vamos lá, vamos pensar num ensino médio. Vamos lá, temos lá vários alunos do ensino médio, numa escola, ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, e nós temos ali arquivos. Nós temos arquivos, correntes intermediários, tá? Principalmente. O permanente sai de lá, eu vou explicar por quê. Sai de fora, né? Vai para o arquivo central. Então, vamos lá. Enquanto está ocorrendo o ensino médio, está vindo atestado do aluno, está vindo notas do aluno, provas, ou seja, documentação, né? Se ele veio transferido, tem transferência, tem vários documentos que podem surgir nessa relação aí, durante o ensino médio. Beleza? Essa fase que está ocorrendo, está ocorrendo algo, está acontecendo algo, e eu preciso manipular esses documentos de forma muito frequente, porque tem que ir lá, lançar nota, pega o documento, e vai, e coloca agora, bota lá no arquivo dele, um atestado médico, e assim sucessivamente, isso aí está ocorrendo com uma frequência muito grande. Então, essa fase do ensino médio, ela é a fase corrente. Beleza? Se você está dizendo, então, que documentos de escola é 3 anos, não, estou falando isso, estou falando para você entender qual é a lógica do arquivo corrente. Está ocorrendo algo. E esse algo é com muita frequência. Beleza? Aí vamos para a próxima fase. Forlou, né? Colou grau. Beleza. Esses documentos, eles perdem o quê? Essa frequência. Diminui. Mas ainda, a pessoa precisa ainda de informações quentinhas, né? Que informações quentinhas? Ele precisa tirar o seu certificado, de conclusão. Então, ali, os documentos ficam ali na escola, ali, a sua frequência diminuiu, mas ainda alguém pode ir lá, daqui uns 3, 4 meses, a pessoa fala, ó, quero requerer, né? Você sabe, você tem que requerer. Quero requerer o meu certificado. Beleza? Está lá o documento, consultou, tal, emitir o certificado de conclusão de ensino médio. Mas vejam que essa frequência diminuiu. Esse arquivo passa a ser o quê? Intermediário. Ele não precisa mais estar do lado da secretária da escola. Ele pode estar em uma sala um pouco mais distante. Vejam só. Porque chegaram novos alunos, né? Trouxe alunos no primeiro ano. Eu preciso desocupar esse arquivo aqui. Então, esse arquivo do terceiro ano, ele vai o quê? Vai lá para o intermediário. E libera para o novo terceiro ano deste ano. Então, olha só que interessante. Então, ele passa a ser intermediário. Mas passaram-se mais 3 anos, ou 4 anos, ou 2 anos, não importa. Ele depende da temporalidade. E ninguém foi lá pedir certificado, nada. Tá, beleza. Chegou a hora de se desocupar esse arquivo daqui. Esse arquivo está ocupando espaço. Vejam que a ideia da teoria de certificados era o quê? Organizar. Chegou a hora de dizer se esses documentos serão eliminados, ou se serão guardados, permanentemente recolhidos. A maioria dos documentos, a maioria dos documentos, eles são históricos. Inclusive, você tem um negócio chamado histórico escolar, né? Pode também, depois, virar cultural, né? Fulano de tal, virou presidente da República, estudou na escola, cadê os documentos? Cadê o boletim dele, né? Está lá arquivado, né? Então, assim, esses documentos agora, eles vão sair do intermediário e vão para o arquivo permanente. Eles vão ser recolhidos para o arquivo permanente. Ok? Então, assim, é interessante você entender isso. Aí vamos dizer a questão da prova, né? Isso é uma prova. Ele é histórico, cultural, mas ele também é uma prova de direito, né? Isso que a gente precisa entender também. Passados 20 anos, a pessoa fala, olha, decidi tirar meu certificado de ensino médio. Estou precisando, inclusive, para entrar na universidade. Exigiu. E eu nunca tirei ele. Vou lá, vou lá na escola, falar, ó, eu quero o meu certificado. Mas quando é que você está? Ah, estudei aí 20 anos atrás. Você vai lá no computador, né? É realmente, está aqui, mas só que os seus documentos não estão mais aqui. Eles foram para o arquivo central, foram para o arquivo permanente, que é o nome mais técnico, né? Aí, a pessoa fala, dá um prazo de 15 dias que nós vamos pedir esses documentos para a gente verificar se está tudo certo, se você foi aprovado mesmo, né? Se está tudo em dia. E a partir daí, nós vamos emitir o seu certificado de conclusão. Vai demorar uns 15 dias, tá? Então veja, que é algo um pouco mais demorado do que no arquivo intermediário. Então, assim, é interessante entender essa lógica, tá? Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos já ver, então, o intermediário, né? Então, lá, os arquivos intermediários, centrais, não gosto muito desse termo, mas semiativos e pré-arquívicos. Olha só, pré-arquívicos, né? Por que é pré-arquívicos? Porque existe uma doutrina, uma ideia de que o arquivo mesmo é o permanente, né? Mas tudo bem. Por isso que tem esse nome pré-arquivo, tá? Mas isso aí, raro, raro não, nunca é o que quer ir, na verdade. Então, a segunda idade é composto de documentos que são conservados por razão de ordem administrativa, legal ou financeira, mas que têm o uso menos frequente, ou seja, a frequência reduziu que os da primeira idade. São documentos que aguardam a sua eliminação ou o recolhimento. Olha aí, ó. Eles aguardam as duas destinas final. Eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. O chamado plano de destinação também tabela temporalidade. Permanece na propriedade exclusiva da unidade produtora ou ainda ele é propriedade de quem introduziu ele ali, né? Olha só. Cuidado com a palavrinha, tá? Pessoal, estou vendo recolhimento, tá? Marca isso que eu vou te falar. Se a banca colocar assim, o documento foi transferido para o permanente, você vai marcar isso como falso sempre. É errado. Não existe transferência para o arquivo permanente. Grave isso. Não existe transferência para o arquivo permanente, tá? Isso é... Cai demais em prova, tá? A palavra correta é recolhimento. No máximo, guarda. Guarda ou recolhimento para o arquivo permanente. A transferência, ela acontece? Acontece. Onde ela acontece? Do arquivo corrente para o intermediário. Quando o documento sai do corrente para o intermediário, nós chamamos de transferência. Não existe transferência para o arquivo permanente, tá ok? Então, esse recolhimento... Professor, e o recolhimento, ele ocorre somente do intermediário para o corrente? Não. Ele pode ocorrer direto do corrente para o permanente, tá? Então, assim, o recolhimento, ele não ocorre somente do intermediário para o permanente. Ele pode ocorrer também direto, tá? Professor, e aonde está isso? Na tabela de temporalidade. Na tabela de temporalidade que vai decidir se o documento vai ficar ou não. A principal finalidade é a redução de custos, economia de espaço, pessoal, equipamentos e tempo, já que esses arquivos asseguram a simplicidade e a facilidade de guarda e conservação dos documentos. É o arquivo que possui documentos que deixaram de ser consultados frequentemente. Sabe isso? Isso aqui cai demais em prova, tá? Fala lá. Qual é o arquivo que deixou de ser consultado de forma frequentemente? O arquivo intermediário. Qual é o arquivo que é consultado frequentemente? É o arquivo corrente. Aquele que perdeu totalmente a sua frequência, tá? Totalmente. É o arquivo permanente, tá bom? Bom, a autora Mariela Paz destaca os seguintes objetivos do arquivo intermediário. Evitar a manutenção de documentos por um longo período no setor de trabalho e o recolhimento prematuro de documentos ao arquivo permanente. Ou seja, olha só que interessante. Por que o intermediário tá ali, ó? Primeiro, pra desafogar o corrente, aquilo que eu falei pra vocês, ó. Os arquivos do terceiro ano vão com a sala mais distante, não precisa, a frequência diminuiu. Olá, meus amigos. Eu sou o professor Lá, que inicialmente eu quero pedir licenças, pois estou interrompendo os seus estudos. Mas, essa videoaula que você está assistindo é uma videoaula demonstrativa pra você conhecer a qualidade do material, a qualidade do nosso trabalho. nós aqui da Lá Concursos, nós temos três supercursos online específicos, bastante competitivos para todos aqueles que irão concorrer ao concurso do Conselho Regional de Psicologia da nona região. Nós aqui da Lá Concursos, nós, este ano, nós decidimos nos especializarmos em concursos focados para conselhos. E, claro, o primeiro concurso que nós estruturamos foi o CRP. Somente este ano nós conseguimos, preste atenção, oferecer curso completo para o CRP 011, que é do Ceará, o CRP agora do Mato Grosso, que é o de 18, e agora o CRP, o CRP de Goiás, o 09. Então, uma coisa grande pra vocês, se você quiser assistir o restante dessa videoaula, se você quiser fazer um curso mais completo, se você quiser conhecer a nossa metodologia do Personal Coach, que é o Estudo em Regime de Metas, eu convido vocês a clicarem no link que tem aqui na descrição, falar com algum dos nossos atendentes para qualquer esclarecimento e, claro, vir matricular, vir estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Por quê? Porque nós vamos dar o melhor de nós. Um forte abraço, espero vocês. Um forte abraço, um pouco mais. Vamos lá.